Ô nega, você participou do projeto das Amigas do Brega, foi bem no comecinho lá da formação, já foi uma pergunta aqui que me fizeram. Bota aí. E aí, eu vou até dizer o nome aqui, Jackson, não foi Jackson não, foi André Luiz, não também não foi, foi Ed Pontelo, é porque é toda mensagem aqui. Beth, pergunta pra ela, porque ela não ficou no projeto das Amigas do Brega, teria sido muito bom pra ela. É, eu não fiquei porque eu tenho, eu tenho algumas coisas pra fazer e quando a gente fez não era a projeção de entrar no grupo, era a participação. É, sobre ser muito bom pra mim, poderia ter sido, mas eu assim, eu na minha carreira solo eu me identifico mais. Sim, você pode fazer. O grupo é maravilhoso. Você pode fazer mais suas coisinhas, né? É, eu gosto de fazer minhas coisinhas, não gosto de, mas estou de parabéns, deu muito certo, né, deu errado, deu certo, agora tá certo. Elas merecem todo o sucesso do mundo, grandes intérpretes, que isso que é muito importante, né? E ainda bom pra mim, sobre a opinião dele, eu acho que hoje eu tô melhor, eu me acho melhor em carreira solo. Sim, sim. Eu gosto, tem como. Sim, sim, mas tu é uma mulher assim, que dá pra trabalhar em grupo, ou tu é mais complicado? Não, eu não é pra cara nenhum, né? Nega vai fazer isso, bora. Nega é assim, tô dentro. Se disser, eu digo, calma, mas não é, eu sei, mas eu não sei se a câmera sabe, então eu não arrisco muita coisa, eu não arrisco a minha carreira solo. Sim. Eu não arrisco, eu vou me arrastando, eu vou fazendo, mas eu vou, mas na época realmente, eu, eu, isso não, eu tenho minhas coisas aqui, eu tinha gravado algumas coisas, eu tinha feito algumas coisas, e não era minha pretensão entrar no grupo, né? Sim. Eu acho que o que tem que ser feito, na época, pelo grupo foi feito e foi estrondoso. E vida que segue. E tá tudo certo, e penteio que cresce. Você sabe, penteio que cresce, você sabe, penteio que cresceu, né?